Gente, a gente tá olhando Estamos vindo olhar Trailer 9 o'clock Ok, a gente tá vindo olhar Trailer, trailers novos Esse daqui eu já gostei de cara De cara Esse daqui tá muito fofinho Olha essa ilha This is much nicer I like this one Tem aquela Janelona ali que eu já gostei Porque é aberto E ele falou mesmo que eu ia gostar mais Desse que é meio que estilo fazenda Olha como é legal, gente Muito lindo Cozinha aqui Essa área aqui Eu amei, olha essas portas, gente Estilo fazenda Muito, muito linda Aqui Aqui pela Estalação é onde você põe a máquina de lavar Esse é cá Aqui é um quarto Gente, eu tô Esse aqui eu já gostei Apesar dele ser bem menor Ele tá muito bom Olha a banheira aqui Aquela área ali pra botar coisas Espelho Ó, muito lindinho Aqui tem Banheiro Closet Esse aqui eu gostei mais Esse aqui eu já consegui A banheira me ver morando Principalmente por causa daquele janelão ali E aqui tem os outros quartos, ó Muito legal Aqui é uma banheira, né Com chuveiro O vaso A piazinha aqui, ó Ali Chuveiro Ou chuveiro já Espelho E mais esse quarto Gostei Ó Aí a vista que você tem dos outros quartos pra casa Eu gostei Ó, a gente tem esse daqui também Eu gostei já de cara mais do que aquele outro A sala podia ficar mais nesse cantinho aqui Tem esse daqui que eu gosto de coisa que você põe aqui pra sentar e comer Todo branquinho Pra cá a sala Aí Cozinha aqui Não gostei desse carpete escuro, mas É a vida É Janela Aqui é o banheiro Ó Uma banheira Essas banheiras estão me ganhando, viu Aí tem a parte do chuveiro E Do vaso Aqui tem Umas Portinhas com coisas que dá pra botar Aqui tem um closet Que é até bem espaçoso Ó Aí pra cá tem Aqui é o quarto que eu falei pra vocês A cozinha Sala E pra cá tem Mais quartos Ó Os quartos quando eles tem assim Quando eles são mais nesses pequenininhos É óbvio que é bem menor do que As outras casas que são maiores Esse daqui de canto é maior Janela E o banheiro dos quartos extras E gente Mais uma missão pra resolver hoje É vir aqui nessa Spectrum Já já eu explico pra vocês Ó A gente aqui É um local que Vende plano de celular De internet As coisas Eles vendem em celular também Eles fazem esses planos Que já é com o plano deles Mas Pagar pelo celular Aí Só que eu compro o meu desbloqueado Na Apple Eu nunca faço esses planos Mas já já Quando eu sair daqui Eu falo Converso com vocês Ai gente Tá lotado Esse lugar Olha E eu já tô aqui Já esperando há uns 10 minutos Olha o tanto de gente que tem Gente Eu sumi Sumi Mas Deixa eu explicar pra vocês É que quando eu Saí da rua Que eu cheguei em casa Pra resolver as coisas Eu tinha um monte de coisa Pra fazer Aqui em casa E gente Hoje eu andei muito Muito no sol Sério Eu tô com pena do vozinho Porque passa tudo muito rápido Pra vocês Mas pra gente A gente sai de Um vai pra outro Conversa sobre Cada casa E Pra vocês passarem rápido Mas pra gente demora E a gente anda no sol A gente andou muito no sol hoje A máxima do dia 32 graus Então assim Tava muito quente Ai Quando eu cheguei em casa Eu tive Que fazer algumas coisas E sobre O negócio do celular Que eu tava tentando Explicar pra vocês Mas Tava gente Sério Hoje o dia foi assim Puxado O meu celular Ele O meu número Olha o Fluffy Que coisa mais linda De mamãe Meu Deus O meu celular Quando eu Me mudei pros Estados Unidos Ele tava num plano Com Óbvio Na época eu tava Com meu ex-marido Então a gente fez Um plano juntos Numa conta Na conta de internet Que ele é linkado Com a conta de internet Quando eu saí de casa Com o meu de você Eu tentei transferir Esse número Pra essa conta Pra minha conta de internet E gente Eu não sei Que dificuldade é Mas eles não conseguem Resolver isso pra mim Simplesmente Não conseguem resolver Hoje Foi o dia Que eu botei Pra resolver Porque O meu atual Ele simplesmente Não quer nada Óbvio Faz sentido Não quer nada Relacionado Linkado Ao meu ex-marido Então Hoje eu tive Que me desapegar Do número E simplesmente Tipo Cancelar o número E comprar outro número Aqui nos Estados Unidos Não é igual Igual no Brasil Que o povo compra o chip Troca de chip Ninguém muda de número Assim É meio que parece Sabe É estranho mudar de número Aqui Mas Tento ser de vantagens Tá com o número novo Então Tô selecionando Bem 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 As pessoas que vão ter meu número Mas Eu tive que fazer isso A gente demorou umas 3 horas Pra resolver isso 3 horas Porque Só A minha sorte É que eu consegui resolver Sem ele De remover A minha Porque a gente Quando você põe o chip A Apple reconhece Que o chip Tava linkado Com o celular Então eu não podia Só pegar um número novo Eu tinha que cancelar Aquele número E a sorte É que eu era um usuário Autorizado Na conta Dele Porque na época A gente tava casado Eu era um usuário Que podia fazer alterações Da conta E eu consegui fazer isso Sem ele Mas gente Demorou umas 3 horas Sem brincadeira nenhuma E eu tinha que vir pra casa É que Minha geladeira A gente tá Com um problema Então eu tenho isso Pra resolver Eu tenho que Ligar Pro povo lá Que vai consertar Minha geladeira Que consertou Minha geladeira Mas ela voltou A dar problema Então Gente A vida adulta Não é fácil Mas Resumo da conversa Eu olhei Bastante de casa Mas hoje Eu fui com o vôzinho Pelo menos Hoje eu fui com o vôzinho E deu pra vlogar É ruim Quando eu não consigo Vlogar nada pra vocês Mas Eu vou olhar Sozinha Gente Eu vou tentar Sozinha Não falar Se alguém quiser ir comigo Eu falo Não Hoje não Hoje eu preciso ir sozinha Porque eu gosto também De vlogar Porque daí eu volto Nos vídeos E eu fico analisando Sabe Então Pra mim Eu gosto de vlogar Só que eu vou tentar ir sozinha Da próxima vez Que eu for Foi fácil vlogar com o vôzinho Mas quando não é o vôzinho Fica difícil vlogar Então Eu vou olhar Mais casas de novo Só que sozinha Mas é isso Tô com Resumo tudo Olhei casas Gostei das casas Muita opção de casa Não olhei Nem um terço Gente Nem um quinto Da quantidade de casas Que tem E E tive que mudar de número Eu tô com um número Totalmente diferente E É isso Mas pelo menos Eu consegui resolver isso Gente Alguém me explica O que tá acontecendo aqui Rosy menina Tá tudo bem Gente Eu não tava nem querendo Vlogar isso Porque eu confesso Que eu tô bem estressada Tô botando toda a comida Que eu tenho Nesse cooler Mas Pera Como vocês podem perceber Gente A geladeira Ela segue dando problema Ela congela aqui E eu tenho que descongelar Pra ela funcionar Aí esse polvo Que veio consertar Da última vez Eles deixaram O cartãozinho deles Eu vou ter que Chamar eles de volta Gente Que tá estragando de novo Não O freezer Ele congela Aí aqui A parte de baixo Gente Tá tudo sujo Que tá caindo coisa Na hora que eu tô pegando Então aqui embaixo Ele para de refrigerar Aqui funciona Mas aqui não funciona Então assim Eu tô meio estressada Tirando tudo Porque eu já Paguei quase 300 dólares Pra consertar E não foi consertado Gente Eu tô aqui ó Na missão Tanto limpar esse chão Inclusive Gente Vai ser a primeira vez Eu tava dando uma aspirada Nessa bagagem Segue descongelando E eles só vão poder vir Gente Semana que vem Vocês acreditam? Ai Vai ser a primeira vez Que eu vou usar Lembra que eu fiz Esse negócio Concentrado aqui De detergente Primeira vez Experimentando Vamos ver Se vai ficar cheirosinho Gente Um minuto de silêncio A mulher Eu tinha ligado Pra marcar Pro cara Vim consertar Minha geladeira Terça-feira que vem Ou seja Quase uma semana E simplesmente Ela me ligou Ela falou Lorena Os técnicos Eles estão uns 15 minutos Daí Tem como eles virem Agora Gente Eu estou dando Faxina na casa Eu não tô mostrando muito Porque eu tô tentando Realmente vencer Essa faxina Olha a situação Da pessoa Gente Sem condições E pior que a cozinha Tá toda molhada Que eu resolvi lavar Gente Como é Pior que Os caras são legais Sabe O cara Porque ele veio Com dois chãos diários Duas vezes que ele veio Aqui em casa Diferente Gente A cozinha Eu tirei Eu tirei pra lavar Isso daqui Tá lá fora Tirei tapete Gente Eu tô dando uma faxina Na casa E 15 minutos Eu vou ter que receber O técnico A lixeira Gente A lixeira Tá aqui fora Que eu tava lavando Essa lixeira Mas pelo menos Ele vai vir ver hoje Enquanto a geladeira Tá desligada Desliguei a geladeira Gente Que não tava Não tava gelando nada Botei tudo Nesse negócio Aqui Ó cadê Nem sei onde eu botei Botei tudo aqui Porque A situação tá tensa E eles vêm aqui agora Eu só vou botar um sutiã Gente E um blusão E é isso Gente Olha como tá ficando Ele acabou de abrir aqui O freezer E tá tudo congelado Isso é porque já tá Descongelando há um tempo Gente Ele tá usando Essa maquininha aqui ó Pra descongelar Tá tudo embaçado Não dá pra ver muito Mas é bem legal Ele sabe que eu vlogo aí Ele tá pedindo Pra eu mostrar as coisas aqui Ai gente O cara acabou De ir embora Finalmente Me deixando Com todas Essas toalhas Aqui ó gente Pra lavar Meu Deus do céu Olha Casa Casa dá muito trabalho Sem o amado Quem acha que quem fica em casa Fica de boa Sem o amado Muito enganado A pessoa tem que ficar em casa Pra ver que casa Você não para um segundo Se você para Você tá deixando de fazer alguma coisa Porque sempre tem coisa pra fazer Então Ele foi embora agora Ele tá ligando o carro dele Tem uma peça que tava conectada Com a outra peça Que tava dando problema Que tava com defeito também E Quarta-feira Da semana que vem Ele vai voltar aqui Pra Trocar essa peça Porque tem que pedir Esperar chegar E É isso Gente Fim do dia E eu posso dizer Que eu venci A cozinha Chão limpinho Tudo cheirosinho Mesa cheirosinha Eu usei aquele negócio Que eu fiz Que eu comprei no Dollar Tree Pra fazer 5 galões De detergente Muito cheirosinho Gente Muito cheirosinho Eu botei o tapete ali Todas as louças estão lavadas Eu tô lavando o negocinho Todos os panos de prato O negocinho fica debaixo Pra secar as louças Tô lavando tudo Tem coisa na secadora Tem coisa na máquina de lavar Eu ainda não botei o tapete aqui Porque eu tô esperando Como eu meio que lavei o carpete Eu tô esperando ele secar bem Pra eu poder botar o tapete Gente, olha Se eu falar pra vocês Até cadê a luz Que tá Já tá começando O fim do dia Tá começando a bater Se eu falar pra vocês Que eu não parei um minuto Gente, sério Eu acordei 5 e pouco da manhã E não parei um minuto Desde que eu acordei Sério Todo dia é uma correria tão grande Que eu não entendo Como todo dia é uma correria tão grande Sério Eu fico passada Sempre no final do dia Eu era Senão amanhã vai ser menos corrido Aparece isso Parece aquilo Aparece tanta coisa pra resolver Que acaba que eu nunca tenho Fluffy Que do nada, gente Ele tava do nada assim Deitado na minha canela Fluffy, menina Tu é estranho Ai, é isso, gente Eu vou tomar um banho Porque Eu não vou fazer nada Já fechei todas as portas Já tô tudo fechado A condição já tá ligada Que eu preciso descansar Também Eu também preciso descansar A Rose vindo ali do quarto Que ela deve estar pensando Cadê todo mundo? Rose aqui E é isso Eu vou tomar banho Porque eu estou Só o pó da rabiola Gente, se o Fluffy deixar Eu tô indo deitar Vocês não tem noção Do quanto eu tô cansada Gente, sério Foi muito engraçado Porque o vôzinho Pediu pra ir comigo hoje Que ele sabia Que eu ia sozinha Ele falou Ai, já que tu Vai ter que ir sozinha hoje Eu vou contigo Eu falei Tá bom Ai eu falei Ele falou Me liga às oito Por isso que eu não consegui Vogar muita coisa antes Sabe? No início do vídeo Porque ele falou assim Me liga às oito Eu tava pensando Em ir pra academia E contar com o vôzinho Às oito e tal Gente, sete e quinze Ele me liga Depois, graças a Deus Eu decidi editar um vídeo Antes de ir Aí eu tava tomando café Quando ele mandou mensagem Sete e quinze Ele falou Lorena, eu tô pronto Sete e quinze da manhã Isso porque ele pediu Pra eu ligar pra ele Oito da manhã Mas, gente, idosa É uma piada, né? Aí eu falei Meu Deus, graças a Deus Eu acordei cinco da manhã Fui editar vídeo Fiz tudo que eu precisava fazer Às sete e quinze Eu tava tomando café, né? Que eu ia ligar pra ele oito horas Aí eu só me troquei super rápido A gente foi Ai, fui encontrar com o vôzinho Então não deu pra vlogar muito No início do meu dia Porque Não tinha Eu tinha me planejado Pra uma coisa E eu acabei tendo Que sair bem mais cedo Mas eu amei Olhar a gente de casa Com o vôzinho Porque o vôzinho Tem uma opinião muito boa Sobre as coisas Ele sempre me dá dicas muito boas E ele conhece Pessoas e lugares E, gente Tem muito O que eu mostrei pra vocês É um local que vende casas Tem diversos Tem, assim, né? Vou falar que tem diversos Tem mais uns quatro Que tem Diversas opções de casas também E totalmente diferente Do que eu mostrei Então, assim É meio que Muita informação É um processo gostoso Como eu falei pra vocês Eu não tô com pressa Sabe? Eu não tô com pressa De me mudar Eu quero encontrar Um local Uma casinha boa Um local bom pra morar Então, assim Eu quero curtir o processo Eu não quero que seja Nada Impensado Impensado Existe essa palavra Vocês entenderam? Mas é isso Tô indo descansado Minha gente Que eu não parei um minuto Tomei até um remedinho Pra dor de cabeça Porque hoje foi, assim Puxado E muito sol também Peguei muito sol Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like Seu comentário Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau